Menina Bonita Menina Bonita Ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho Flor, quem me der a beija-flor E a chama do amor Esse fogo apagar Flor, é a mata viva em flor Ser floresta do terror E a vida queimar Eu só quero amar O Flora me ensina Menina me dá O calor dessa rima Eu só quero amar O Flora me ensina Menina me dá O calor dessa rima Mas ela mexe tão bonitinho 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 Menina Bonita Eu quero ver O teu rei quebrado O teu rei mexeu Oi, menina Bonita Eu quero ver O teu rei quebrado O teu rei mexeu Mas ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho Bate com a mão e vamos cantar Deus salve, Amazônia Bate com a mão e vamos cantar Deus salve, Amazônia Ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho Flor, quem me der a beija-flor E a chama do amor, esse fogo apagar Dor é a mata de uma flor, ser floresta do terror E a vida queimar Eu só quero amar, o Flora me ensina Menina me dá, o calor dessa rima Eu só quero amar, o Flora me ensina Menina me dá, o calor dessa rima Mas ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho Valeu, Chico Mendes! Ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho Ela mexe tão bonitinho